Prontos? Aqui é um cemitério, velho. É um cemitério igual ao do filme, né? Amou... Amou tenso, velho. GG Sinfoni. É, não consigo ler. Deixa eu fazer um teste aqui. Tá, a gente tem um scan e a gente tem um link critical. Eu queria saber uma coisa, mas eu acho que confere. As habilidades que eu pego com o Riko também vão pro Sora e vice-versa. Eu acho que as habilidades, elas são compartilhadas, mas os comandos não. Ó, encontra passagem secreta e continue se movendo. Aqui é literalmente um labirinto, é o puzzle do rolê, velho. Oh, o Pumupô, velho. Pumupô, mano. É o set, caralho, Puma. Aí sim. Aí sim, Puma. Por exemplo, deixa eu ver como que... Deixa eu botar o Puma aqui nas ability links. Ahn... Aqui que não tem nada de interessante. Pô, o Cura eu não tinha nem comprado por isso, velho. Caralho, eu não tinha comprado o Cura. Tava na Disney, mano. Slow. Cura. Spark. Leaf Bracer. Eu vou focar em pegar essa porra desse Leaf Bracer, caralho. Depois eu vou mostrar pra vocês um truque bem útil pra vocês uparem os bichinhos bem rápido. E, cara, bem... Vai ser bem útil. Pode confiar que vai ser bem útil. Agora deixa eu meter esse Cura aqui no lugar do Potion. Cure e... O que mais? O Puma. O Puma não tinha pegado só com o Riko? Cara, eu acho que eu tô viajando. Eu acho que os bagulho compartilha sim, mano. Porque eu não tinha pegado o Cure. Por isso que eu não tinha com o Riko. Que é aquela hora que eu falei... Ah, não compartilha mesmo. Não tem o Cure. Eu não tinha pegado o Cure, caralho. Olha que da hora. Seu espírito parece que descobriu alguma coisa. Olha que bonitinho ver os espíritos. Eles descobrem segredos pra gente, velho. Eles avisam, a gente vai e quebra. Mano, não são os bichinhos mais maravilhosos da faz da Terra, mano? Ai, caralho. Já tinha inimigo aqui? É. Eles vêm avisar, mano. Puta, essa parte é foda. Ó. Tem alguns mundos que vão ter esses lugares aí com essas máquinas. Esses bagulhos roxos, eles diminuem a barra de drop. Eles fazem com que a gente drop mais rápido. Então, mano, sempre que você ver essa porra... Quebra essa merda. Pronto. Resolveu o B.O. Não se preocupa, velho. A gente tá quase no Pátio dos Milagres já. Então, GG. Nossa! O que eu fiz, velho? Caraca, xablau. Ah, peguei um negócio secreto aqui. Slepra. Hum. Interessante. Interessante. Nossa, a gente tá até que forte, mano. Ah, não deixou eu usar o balão, porra. Eu gosto de usar o balão. É satisfatório, velho. Vocês vão ver o quão... Nossa Senhora! Meu Cristo, alado. Morrei, velho. Caralho, mano. Aumentei a afinidade com o Puma, velho. Tô mais próximo dele agora. Posso beijá-lo já. Vambora. Vambora que acho que a gente já chegou, inclusive. Ah, não. Tem mais aqui, ó. Tem mais um cemitério pra gente passar. Eu falei pra vocês que os bagulho era grande. Vocês acham que o quê? Que o mundo é pequeno? Não é porque tem menos mundo, não. Quer dizer que o jogo vai ser pequeno. Eita, porra. Deixa esses balões do Skid aí voando. Vamos pegar. Beleza. Peguei um baúzinho. Agora cadê a outra entrada? Acho que é essa aqui, né? É essa mesmo. Ahn... Encontra a passagem secreta e continue. Tá, ué. O Pátio dos Milagres é bem escondido, velho. Tá achando que é fácil chegar lá. Se fosse fácil, o Frodo já teria achado faz tempo. Beleza. Mais barril de água, velho. Barril de água é o que a gente vai precisar. Vocês podem ter certeza disso. Balão, Viscade. Beleza. Opa, upamo. Upamo, maluco. Upamo. Agora sim. Agora o bicho pega. Tem mais um bagulho aqui para a gente quebrar. Maravilha. Eu sei que tem coisa aqui... Ah, não. Achei que aquela parede estava quebrada. Viajei. Nossa senhora. Já sumiu tudo. Xablau. Vamos pegar todo mundo aqui. Nossa. Caralho, o Pumupo de novo, velho. E o Aura Lion também, velho. Meu Cristo. Olha, já acharam a passagem que a gente precisa aí. Os bichinhos já estão avisando. Já estão caguetando, já. Calma aí, bichanos. Estou indo. Pronto. Vambora. Se não fosse os bichanos, a gente estava fodido, né? Vamos combinar. Balão. Pronto. Tá vendo como o balão é OP, velho? Se pegar um balão no cara, já faz esse massacre. Imagina todos. Que é o Balonra. Balonra, ele taca esses balões e depois a gente dá um ataque de Keyblade e eles vão todos nos inimigos. Isso dá um dano do cacete, mano. Ó. Achamos o Pátio dos Milagres. Vou dar uma explorada aqui pra ver se eu acho alguma coisa útil. Aqui. Opa. Subi aqui. Engraçado que acho que tem uma forca aqui. É muito pesado. Tem uma porra de uma forca, velho. Aqui, ó. Tem uma forca aqui. Tem uma forca pra matar os negros, mano. Olha lá, ó. Dá pra você brincar com a forca, velho. Isso não é de Deus, não, mano. Vamos falar com a Esmeralda, velho. Ela tá aqui só de boa. Vamos falar com ela. Olha lá, achamos. Quasimodo? O que você está fazendo aqui? Phoebus e eu vamo te avisar. Frollo está a caminho. Pega o que você puder e saia. Bem... Desculpa, Capitão Phoebus. Infelizmente, você é cada um pouco tão previsível como eu tinha. O querido Quasimodo, eu sempre sabia que você teria uma utilidade para mim. Meu, eu sento um cacete nele. Tenho você finalmente, sua bruxa. Olha a sua cara, velho. Ah... Vai queimar, vai queimar, velho. Hum... Frollo? Eu não vou deixar você fazer isso. Não! Quasimodo? Esmeralda! Phoebus! É, velho. Foi todo mundo pro saco. Levando-a na fogueira lá no square. Preciso correr. É, relaxa, hein. A gente não vai precisar fazer todo aquele trajeto, não. Ele vai fazer sozinho, fiquem tranquilos. Esmeralda! Se a gente tivesse que voltar tudo pra aí, velho. Meu Deus, cara. Ó, aquela cena foda pra caralho do filme tá aí também, ó. Melhor cena, velho. Melhor cena do filme. Só que aí tá vazio, né? No filme é cheio de pessoas aí. Aí tá vazio. Sabe como é, né? Tecnologias da época. Foda, velho. É, o bicho é miranha, velho. Santuário! Santuário! Foda, velho. Ih, o bicho tá puto. Corre que o corno tá puto. É, velho. O maluco já chegou como? Já chegou na violência, velho. Chegou a hora do boss, gente. Não se esqueçam, tá? Duas versões diferentes dos monstros. A gente tá na versão do Sora, a versão do Rico já passou. Tá? Por isso que são dois chefes iguais. Por isso que o Frollo já morreu no do Rico. Aqui é diferente. Por causa disso. Opa. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso! Estoura os balões, estoura os balões aqui. Vem aqui pra cima. Ah, não vou atrás de você, velho. Como é que você estourasse meus balões, velho? Vem, estoura os balões, estoura os balões, vem, vem. Ah, já foi pro saco os balões, velho. Vem, estoura. Estoura aqui os balões, vem. Vem, estoura os balões. Não. Ae, isso. Estoura mais um. Isso, vem estourando tudo. Olha o tanto de dano que ele tomou, velho. Sem nem precisar socar esse desgraçado. Nossa, balão, balão. Chupa! Cura, 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 cura. Nossa, dá pra linkar, velho. Vamos linkar com o Puma. Ah, não. Não quero linkar, não. Não quero linkar, não. Não, na verdade eu tenho um Switch, né? Não quero. Ih, cara, ih, cara, ih, cara. Calma. Calma aí que o bagulho tá foda, velho. Nossa senhora! Nossa senhora! Massacre dela certa. Eita porra! Nossa, vem na hora. Vem na hora. Deixa ele vir aqui nos balões aí, ó. Bem bonito, ó. Chablau. Nossa, ele conseguiu pular por cima dos balões esses gramentos aqui. Nossa, cadê? Cadê? Link, link, Womp e Stomp. Olha que da hora o link quando você linka com os dois. Olha que monstro quando você linka com os dois, velho. Olha que da hora. Mano, o Puma ficou gigante, velho. Ele deixa um oco. Tá lá, mano. Tá lá, velho. Esse aí pra mim é um dos melhores ataques. Um dos melhores ataques, velho. O bicho engole o outro parceiro e vai esganando o cara, velho. Dá muito dano. Dá muito dano. É muito louco, velho. Ah lá, agora a gente vai ver a conclusão aí do bagulho. A conclusão igual do filme. Eu deveria ter sabido que você riscou sua vida para salvar aquela gipsy-witch. Justo como sua própria mãe morreu em sua tentativa pitiful de salvar ele. Eu vou fazer o que eu deveria ter feito 20 anos atrás. Mano, é da hora que essa cena é igualzinha do filme, velho. É igualzinho, velho. É igualzinho, velho. Olha que tenso, mano. Vou matar. E ele. E vai o cara de matar os mortos e os levarão. Ah lá. Ah lá. E o cara de matar os mortos. Eu... Ah lá. Ah lá. O Quasimodo não morre não, por pouco. Por pouco mesmo, velho. Eu acho que aí não mostra que o Quasimodo é apaixonado por ela também, né? Ele fica decepcionado lá no momento do filme. Dá uma dó do caralho. Dá uma bad. Mas aí acho que não tem esse não. Dá uma bad que cê tá doido, velho. Ai. Que bonitinho, né? Quasimodo, você não pode deixar o seu coração... Eu sei. Eu não posso afastar o Frollo por colocar as bãs em mim. Não eram as bãs que me mantavam. Tô pronto pra ver o que que tem lá fora. É isso aí, velho. Vai com tudo, Quasimodo. Aí tem o final do filme. Ele sai lá, que a pessoa aceita ele, que você se mata de chorar. É bom demais. Quasimodo deixou se prender nos pesadelos que o Frollo deu pra ele. Você é o que fez o seu coração ser uma prisão. Você de novo? O que você está falando? O que você está falando sobre ele? Mesmo se você não fosse um proibido. Eita, cacete. Hã? Começou a ter visões aí de um de um dos caras aí, velho. Do Vanitas, mano. Você pode considerar o seguinte, é tudo sonho. Tá todo mundo brisado. Tá todo mundo bêbado. É sonho pós-drinks, velho. Tá todo mundo muito louco. Tá todo mundo muito bêbado. E é isso aí. Meu coração é uma prisão? Chronicle Birth by Sleep. Tá, aqui eu vou dar um skip. Sempre que é Chronicle, é texto, tá? Então, não preciso colocar aqui. Beleza, peguei a mesma Keyblade. Eu nem cheguei a trocar a Keyblade. Tem que ver se essa Keyblade é boa, meu querido. Ei, Axel. Você não esqueceu, Axel? Hã? O que? O que? Você nos fez uma promessa. Eu fiz? Que você estaria lá para nos trazer de volta. Sim. Você lembra? Se lembra? Se lembra? Agora, em Memorize, na verdade, é decorou, né? Não é, se lembra. É. Basicamente... O Axel acordou, só que agora ele não é mais o Axel, ele é o Lia, que é o Axel original, como pessoa mesmo. E todos os membros aí da organização também estão acordando. Vocês não se esqueçam, tá? Deixa eu voltar e explicar só para lembrar de novo. Uma pessoa é dividida em Heartless e em Nobody. Se os dois são destruídos, aí a pessoa volta. Basicamente é isso. Por isso que ele voltou, porque o Nobody dele foi destruído e aí se juntou com... Enfim. Ele voltou. O Nobody é destruído, agora é ele mesmo. Tanto que ele não tem as marcas que ele tinha. É ele como pessoa mesmo. Só que ele lembra de tudo que aconteceu. Ele tem as lembranças do que aconteceu. Olha lá, somos pessoas novamente. Mas só as pessoas que se juntaram à organização. Acho que o Xehanort não conta. Mas onde estão o Breg e... Isa. Chronicle 358-2-Dias. Então a gente dá para ver aí todos os jogos, basicamente. Resumo de todos os jogos, né? Mas pois é, a organização Tereza acordou. E... Pula twist, né? Pula twist. Bom... Eu vou vir aqui. Vou vir na grade. Na verdade eu ia fazer uma outra coisa, mas eu vou vir na grade. Vamos ver o que eu vou ter que fazer aí nessa missão. Ih, é boss. Brawl Maria. Vamos lá. Esse boss acho que eu lembro mais ou menos o que eu tenho que fazer. É só desviar os bagulho aqui. Aí tem que ficar atrás da rocha aqui. Aí você tem que atacar as rochas. Para dar uns HPs. Ah, agora você tem que apertar a bolinha para ficar parando de voar aqui. Aí você tem que vir atacar o chifre aqui do porno. Pronto, rapaz. Eita, para de atacar a bolha, o Lolo Muldoso. Tem que tomar cuidado com os ataques, porque ele é bem safado. Mas é um chefe de burro. Quando ele dá essas paradas aqui, ó. Não deveria ter feito isso duas vezes. Mas tudo bem. Já vai dar para matar agora nesse combo, porque esse aqui é mais fácil do que a abelha rainha lá do demônio. Tá lá, mano. E eu creio que o melhor ranking nessas fases seja o rank A, né? Tem rank S aqui, essas coisas. Tem rank A, né? Boa. É, o rank A, realmente. Tanto que você ganha recompensa. Oxe, por que eu não ganho recompensa? Eu não tenho recompensa, porra. Olha lá, olha lá. O Sory, ele reconhece aí o que está pegando. Essa roupa? Eu sei onde eu estou. Já chegou as patrulhas, já chegou os homens. Uou! O que é isso? A grade, mano. A grade. Mais uma vez. Vamos lá, então. Deixa eu ver o que tem de bom no shopping aqui. Sempre vai ter novas coisas pra comprar. Mas nada que me interesse agora. Na verdade, tem algo que me interessa, sim. Balon. Esses balons aqui você vai precisar pra caralho. Pode confiar em mim. Ah, vambora aqui. Já chega assim, ó. Já chega na ignorância. Já chega na cruzice aqui, ó. Já chego sendo babaca. É assim que eu sou, mano. Vai, pega. Balon. Eita, porra, velho. Xablau. 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 Nossa, esse aqui é tipo um caracol, tá ligado? A moldola dele. Ah, aqui é diferente, ó. O Reality Shift também muda. Eu não usei com o Rico, ó. Você pode apertar aqui em alguma dessas combinações, tipo X, quadrado, bolinha, triângulo. E aí você sempre vai fazer algo diferente, ó. Esse aqui, ó. Eu consegui controlar o cara, mas eu fui pro lado errado, né? Eu sou um imbecil. Eu controlo o inimigo pra ir pra cima dos outros. E aí quando eu aperto o X, ele explode, se mata e consecutivamente dá dano no inimigo. Ah, bem de boa. É um Reality Shift que eu não costumo usar muito, não. Mas dependendo do que você usa, acaba sendo bem vantajoso, tá ligado? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Cadê? Ah, é esse aqui, ó. Ah, droga. Se eu ficar usando muito, ele para. Aqui, ó. Uh! Vocês lembram, né? A gente dormiu com o Rico aqui, tá ligado? Nesse... Eu não quis dizer dormir com o Rico, literalmente. Eu quis dizer que a gente dormiu quando estava jogando com o Rico, entendeu? Não vem me sacanear no chat, não, velho. Cacete. Dormir com o Rico, velho. Eu só falo merda! Eu só falo merda! Ai, meu Deus do céu. Cristo, alado, sem fim! Vou pegar esse baú aqui, porque sim, velho. Porque sim, mano. Vou escalar a porra toda aqui. Para de falar que eu dormi com o Rico, velho. Opa, aumentei minha mágica. Maravilha. Acho que um level 10 está bom aqui, hein. Não, não, não cai, não! Ih, deu merda. Cai a porra tudo de novo. Ih, caralho. Nossa, fiz uma cagada colossal agora. Fiz uma cagada colossal, velho. Como foi dormir com ele, foi bom, velho. O quê? Vamos descer aqui. Opa, tem um baúzinho aqui. Sempre bom implorar, vai que a gente pega mais balões, mais dinheiro. Ó, tem um chocolate aqui, um chocolatão, mano. Uh! Ok. Tem que continuar seguindo o fluxo aqui. Vamos ver o que eu tiro aqui. Switch target. Ah, aqui, ó. Aqui eu faço com que o cara troque de inimigo aqui. Ele vai tentar atacar o outro, ó. Tá vendo? E aqui vira um kamikaze. Aí quando você não quiser mais, você pode matar ele. Hum, dói de olho aí no chat, hein. Dói de olho no chat. Uau! Oh, cara! O Sora morro! Identifico. Estarei seu controle no programa. Eu, uh, não tenho nenhum controle. O Sora é tão inocente, é tão bobinho, velho. O Sora é tão inocente, é tão bobinho, velho. Handle não encontrado. Programa escondido. Ei, uuuh. Eu estou esperando para a quarentena. Uau, aí. Isso é tão inocente. Pronto, agora somos procurados pela lei. Adoro, velho. E agora terão inimigos desse tipo aí, velho. Ó, escape the guards. Agora os guardas são inimigos nossos. Assim, a gente tem que deletar e destruir essas desgraças aqui, velho. Por quê? Porque eu sou o Sora e eu posso matar quem eu quiser, velho. Respeita aqui. Nossa senhora, eu tentei usar dois golpes porque ele cortou essa habilidade de merda. Ah, tudo bem. Pega você no ar aqui, ó. Xablau. Achou ruim? Pega você de novo. Não. Destruí vocês. Eles dão uma experiência boa, hein. É bom sempre... Tem que assassinar a porra toda aqui. Pronto, rapaz. Opa! Consegui um atalhozinho aqui para pegar esse baú, mano. Beleza, pegamos um figmento aí da Dulce Maria. Nossa, eu vou aqui por cima, ó. E aqui eu quero ver alguém me pegar, velho. Aqui eu quero ver alguém me pegar na bagaça. O quê? O quê? Eu não vou falar nada. Ó, essa cena aí é... Essa cena aí é tensa, viado. Tron. Ele está vivo. Tá lindo, né? Vocês lembram do Tron? Vocês lembram? Olha a arma daquele garoto, é diferente. Mas é algo que você programou, né, pai? Hã? Não, Sam. Não, Sam. Não, eu nunca vi. Eu nunca vi. E partiu. O que foi isso? Essa arma, posso ver? Pessoas bonitas na nossa frente. E a gente todo cartunístico aí. Isso é incrível. Que programa. A arma e a pessoa que carrega. Eu não sou um programa. Isso é chamado de Keyblade e eu sou o Sora. Eu sou o Sam. Esse é o mundo do Tron, né? Você conhece o Tron? Sim, eu conheci ele e essas coisas. Aquele programa que você lutou era o Tron. O que? Aquele era o Tron? Tron era um bom amigo. Juntos criamos esse lugar, a grade. Era algo muito bom, cara. Mas aí eu fui exilado pelo Klu. O Tron acabou sendo deletado. Ou eu pensava isso. O Klu transformou ele num novo programa chamado Rinsler. Essa é a coisa sobre programas. Mexa com o código só um pouco. Toda a sua natureza e memória é mudada. Mas isso é horrível. Tanto o Tron quanto esse mundo parecem bem diferentes. Se aquele é o Tron que eu conheço, eu quero mudar de volta. Então, agora você está com a velocidade. Ok. Sim, galera. Aquele lá era o Tron do Kingdom Hearts 2. O nosso parceiro lá. Agora ele está do mal. Essa é a parte trágica. O que foi isso? 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 Ele é um programa, apesar de tudo. Ele seria metódico assim. Então, se pegarmos o código fonte dele do Klu, se a gente pegar o código fonte do Tron, que está com o Klu, que é o vilão, a gente volta o Tron para a forma que ele estava. O que é um usuário estranho. Você não é nada como o Flynn ou o Sam. Vamos lá, Sora. Eu vou te mostrar o caminho. Cora, nós temos que continuar indo. Sim. O que você vai fazer se o Rinzler ataca de novo? Se estivermos com pressa, nós temos que cuidar do Rinzler primeiro. Os dois de nós podemos lidar com ele. Ok. Faça o que você pode. Talvez você e o Sora possam ajudá-lo, Tron. Relaxa, Sam. Eu tenho um sentimento que o Sora é alguém que podemos confiar. Agora você e eu precisamos continuar. Ok. Cora, tome cuidado. Cora, tome cuidado. Bom, vamos lá então. Nosso objetivo é esse. Pegar o código fonte do Tron e... É você e eu. É você e eu. Você está pronta, Sora? Sim. Vamos fazer isso, Cora. A Cora é tão bonitinha. Não é bonitinha não. Ela é linda. Foda-se. A gente precisa agora do transporte solar, que é aquela nave que a gente navegou no Kingdom Hearts 2, a gente precisa de uma nave dessa pra ir pra lá. Ó, esse aí é o Klu. É o Kuzão. É uma cópia do cara mais velho que estava falando com a gente agora. É uma cópia dele, só que mais nova e mais Kuzona. E ele é um programa. Não é uma pessoa igual ao Barboto. O que é o Counter Rush? Pode dar aqui. Liberou mais um slot aqui. Vou colocar mais um Kuri, vai. Eu estou meio necessitado nessas porra mesmo. Ah, o Counter Rush é aqui, ó. Live Increscent, Sonic Impact. Ok. Tá bom. Bom, agora é só a gente entrar aqui nesse transportador maldito. E vamos para as Dockas, que é o local que precisamos ir. Eita, porra. Entre no navegador solar e vá atrás do navio de batalha do Poo. Nossa, eu não troquei a Keyblade até agora. Eu sempre esqueço de trocar a Keyblade. Eu tenho que pedir pra vocês me lembrarem, porque eu estou esquecendo muito, gente. Pega o balão do Sgade, pega o balão. Pega o balão, é muito bonito aqui, ó. Vem, vem, pega o balão, pega. Pega, porra do balão. Por isso que eu prefiro o balunra. Você taca o balão nos caras e foda-se. Vamos, vamos, vamos ferrar com esse cara aqui. Price Box. Price Box. Ah, não. Não é Switch Tardish, mano. Onde eu não tenho mais ninguém? Pô, caralho. Vamos aqui no navegador solar. E eu sei que tem um balunra por aqui, meus queridos e minhas queridas. Dá pra pegar de um baú aqui do navegador solar. Pelo que você tá falando um guide aqui, é claro, né? Tem algum balunra por aqui, então meu objetivo vai ser achar. E esse aqui é bem maior do que aquele que a gente foi, viu? Esse aqui é gigante, mano. Várias salinhas, vários segredos, tá ligado? Mas acho que o balunra não vai ser tão difícil de achar, não. Eu já explorei bastante aqui tentando achar os baús no meu playthrough de 100%. Pega o balão. Pronto. Ih, caralho. Ninguém na parede. Pera aí. Agora veio. Agora veio o salamandra maldito aqui. Pegou o balão. Manda esses balões deles... Vocês vão ver o porquê que eu tô falando que eu tô de balunra, balunra. Caralho, Gabi, você tá viciado em balão, velho. Não, relaxa. Já vai entender. Bom saber que a gente vai pegar um aqui, ó. Ah, esses bagulhos aqui, ó, a gente tem que manipular aqui, ó. Com o Reality Shift. Aí precisamos acertar uma sequência aqui, quer ver? Quadrado, destruct. Errei. Errei. Alto. Alto destruct. Alto destruir. É como se fosse um hack dentro do hack. Tá, agora a gente chegou na parte de fora aqui, que é a parte que eu queria. Agora falta achar esse baú maldito. Deixa eu pegar uma galera. Colocar o balão. A gente vai focar em upar mais, velho. Ota porra. Alguém curou um maluco. Alguém curou esse maluco, velho. Caralho, vocês tão me tirando, velho. Vocês tão me tirando pra caralho. Ah, se ferrar. Pronto. Achei uma entrada boa aqui. Deve ter alguma coisa por aqui, velho. Eita, acho que eu achei, hein. Deve estar aqui nesses três baús gigantes aí. Ah, um outro detalhe que eu não falei pra vocês. Pô, esse aqui é bom. Pra vocês ativarem o mapa, é só ativar o touch aqui do PS4, ó. Vocês ativam o mapa, uma versão maior aqui. Pra vocês verem tudo aqui do bagulho. Balonra! Coisa gostosa! Vocês vão ver agora o verdadeiro poder do Balonra. Por que que eu quero tanto esse balão gostoso aqui, delícia, tá ligado? Vou colocar o Balonra em primeiro lugar. Vou mostrar pra vocês o efeito dele, velho. Coisa gostosa. Um balão gigante cheio de água em mijo, velho, que você tá com os inimigos, cara. Você assassina todo mundo que você quiser, velho. Ó. Deixa eu carregar o bagulho que eu vou usar pra vocês verem. Mas eu preciso de mais. Não é só um que vai bastar, não. Eu preciso de mais. Pelo menos uns quatro tá bom pra gente zerar o jogo. Sim, eu disse zerar o jogo mesmo. Você consegue zerar o jogo com esses balons, tá vendo? Foi, foi, foi. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ativei. Xablau, mano. Não. Tem. Pra. Ninguém, mano. Tô falando pra vocês, mano. Tô falando pra vocês que o Balonra é a melhor coisa da humanidade, velho. Ó, até o Pei de felicidade ali, ó. Até Pei e Day juntos também, ó. Cadê o Balonra? Não quero o Puma. Cadê o Balonra? Não, Balonra, velho. É. Arregaça qualquer alma. Arregaça qualquer alma viva. Ok, deixa eu selecionar aqui. Quer ver, ó. Quando tem vários inimigos, ó. Ih, caralho. Ó, vou tacar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ele taca os balões e ele dá um golpe, tá ligado? Ele dá um golpe e os balões vão tudo voando pra cima dos inimigos, velho. Tomada. Isso aqui massacra qualquer chefe, velho. Vamos ver. Contra o chefe eu vou usar essa bagaça aqui. Vocês vão ver a delícia que vai ser, mano. Porra, filho. Tá revolto aí? Não morre, ó. Não fui o panda do caralho. Xablau. Ah, Balonra. Olha aqui, ó. Pega! Ó, já pegou dois aqui, ó. Ele dá um dano quase que completo em dois. Beleza. Nossa, esse balonra, mano do céu. Vocês não fazem ideia do quanto eu tava querendo essa coisa gostosa, mano. Então a gente tem que nem por aqui. Vamos lá com a boss aqui, tá ligado? Já chegar assim, ó. Na putaria. Já atacar uns balão aqui pra matar uns bichos. E os balões, eles vão rapidinho, automaticamente, pros inimigos mais próximos, velho. Então isso aqui pra fazer um massacre é 2P, velho. Nossa, seu maldito. Ô, carrinho do caralho. Pneu de caminhão da porra. Isso quase foi pro buraco, velho. Não que tenha como, porque não tem, mas quase foi. Uns bichos todos andando aqui que nem demente, velho. Beleza. Vamos descer aqui. Eu acho que tem coisa aqui em cima, se eu não me engano. Ô, caralho, tá na Disney, tá bêbado, velho. Calma. Ah, não dá pra vir por aqui. Ó, vou ter que vir por dentro. Shit! Quer cortar caminho, velho. O jogo foi mais partilhado aqui, ó. Droga. Opa, sei que vai ter inimigo pra caralho aqui, então já vou chegar assim, ó. Com esse tiro. Nossa, o Sliding Dash, ele dá um arregaço aqui. Ele dá um boost, velho. Ele dá um boost, mano. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. Nossa, vou matar os caracuas, velho. Nossa, os balões pegaram tudo menos do que eu queria. Deixa eu ver que eu pego. Vou vir em Spark. Vai ser mesmo. Vou foder com todo mundo aqui, ó. Xablau. Nossa, ele defendeu essa porra. Xablau. 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 Xablau, xablau, xablau. Nossa, mano. Leaf Bracer. Preciso de um monte de habilidade, velho. Daqui a pouco eu vou estar usando o truque pra vocês que eu falei que é o truque mais útil pra vocês pegarem e uparem os bichinhos, velho. Realizarem umas habilidades fodásticas, velho. Se bem que eu acho que dá pra usar pelo menos pra ter o Leaf Bracer agora. O Leaf Bracer vai me dar uma segurança do caralho, velho. E o fato dos caras não poderem parar meu poder de cura vai ser ótimo. Você também precisa upar certos amiguinhos, tá ligado? Cadê? Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Se liga. Por exemplo, vou mostrar um truquezinho pra vocês aí. Digamos que eu tô aqui nesse menu, certo? Tô aqui com o Puma. Check Point Level, ó. Tem alguns gates, tem alguns portões no caminho que falam, tipo, ó. Isso aqui só vai liberar quando o seu espírito chegar no nível 10. Quando tiver vermelho, quer dizer que chegou aí, você pode liberar. Vou pegar o Cura. Ó, a próxima habilidade é o Leaf Bracer. Que é o que eu preciso, certo? Eu preciso de 300 Link Points e eu só tenho 12. Aí o que você faz? É o truque que eu uso, que é o truque mais útil e mais fácil pra isso, ó. Aperta o quadrado e vem aqui nos brinquedos de treinamento, tá? No caso aqui... O que vocês estão fazendo, gente? Vocês estão bêbados? Ó, vocês vêm aqui, ó. Nesses aqui de água. Water Barrier, tá ligado? Não é o Balloon. Que é o... É, pode ser qualquer um desses dois. Eu vou usar os dois aqui, ó. Quer ver, ó? Você vem aqui e vai ter esse minigame. Todos os... Basicamente, todos os itens que você usa aqui nessa parte tem um minigame. Aí tem esse minigamezinho aqui da Disney, das Dorgas, ó. Que você tem que pegar tudo e não pode deixar os bichinhos cair. Mobriza, né? Mobriza. Mas enfim. O que você quer fazer é isso. Você quer derrubar eles. Automaticamente eles já vão pegar muitos pontos, tá ligado? Porque você vai estar se divertindo com eles. Mesmo que seja por 3 segundos. Aí você faz o seguinte. Vem aqui. Aperta o Start. Exit. Tá lá. Você já vai ficar ganhando ponto. Automaticamente, quantas vezes você quiser. É só ficar apertando Start. Vem no Exit aqui. Que o jogo vai entender que você brincou com os bichinhos, tá ligado? Se você quiser fazer um carinho geral aqui. É só fazer um carinhozinho, bonitinho aqui. Coisa bonita. Tá lá. Estão tão simpáticos, tá vendo? Estão tão simpáticos. Enfim. Opa. Fiz merda. Fiz merda. Tem que continuar aqui, ó. Mais uma. Mais uma. Exit. E isso dá bastante ponto, cara. Dá bastante LP, tá ligado? Agora eu vou nesse aqui. Se vocês quiserem, pode fazer nesse aqui também. Esse aqui é divertido que você tem que... Você tem que apertar o Touch do PS4 aqui do controle. Você tem que ficar estourando os balões. Mas aqui é o mesmo esquema. É o mesmo esquema. E vai... Ih, caralho. Para de apertar o Start. Marinha de ficar apertando o Start no bagulho, velho. Eu vou fazer com todos aqui pra ver se eu já consigo pelo menos o Leaf Bracer. Ó, aqui você tem que apertar uma vez pra ir no Exit. Ó, vamos aqui. Apertou. Exit. Cara, isso aqui dá ponto pra caralho, mano. É uma delícia isso aqui. Enfim. Vamos fazer esses Quemoides aqui que vai ser GG. Você pega os pontos, tá ligado? Ó. Ponto pra caralho agora eu peguei. Você vem aqui mais uma vez. Exit. Pronto. Agora eu já não tenho mais com o que brincar com eles. Ó, esse aqui é outra coisa. Esse aqui é doce. Esse bagulho aqui eu não sei o que que é. Acho que é pra você pintar ele. Você pode pintar, ó. É, aí você tá me fudendo, né? Deixa eu pintar o bichinho de rosa. Deixa eu pintar. Deixa eu pintar o bicho de rosa, velho. O Puma tem que ficar rosa. Nossa, eu tô pintando ele de vermelho. Ele tá com um rabão na minha cara, velho. Tira esse rabo da minha cara e você já é vermelho, bicho. Tu já... É, eu vou pintar o rabo dele aqui. Ah, agora sim. Tira o rabo daí, velho. Ó, ele tá ficando mais vermelhinho, tá vendo? Você vai colorindo ele aqui, ó. Mano, você já tá mais vermelho que sangue, velho. Quer saber, velho? É... É isso aí. Também amo vocês. Vamos, vamos aqui. Vamos aqui. Ó, tá vendo que eu já tenho aqui 100, ó. 103? Eu precisaria de mais, mas eu não tenho mais itens. Aqui o Aura Lion, acho que ele tem uma coisa... Ele também tem Leaf Bracer. O que mais ele tem? Ele tem o Second Chance. Ih, cuzão, eu vou no Second Chance. Peguei o Kuraga! Entendi! Magic Haste. O que mais? Limit Storm. Isso aqui é o que? Ataque Boost? Eu quero um Ataque Boost. O resto eu pego aqui, mas pelo menos eu já sei que eles têm esse bagulho. E você, tem o que, filho? Você tem o que, velho? Você tem que me revelar mais coisa, mano. Treasure Magnet. A puta que pariu. Bom, beleza. Acho que a gente já... Inclusive, eu quero comprovar uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. Magic Haste e Ataque Boost a gente já tem, né? Magic Critical. O que mais que eu abri? Ah, o Kuraga. Abri o Kuraga aqui, pô. Fiquei meio perdido. Vou trocar por Cura e Kuraga. Esse aqui até que tá bom. Esse deck que eu tô, ele tá bem bacana. Mas eu já vou dormir mesmo, já vou passar pro Rick. Rick, ó. Passar pro Rick. O que que eu falei? Rick. Ó, meu Ataque já ficou mais forte, tá vendo? Porque eu upei lá o Ataque Boost. A melhor coisa que você faz é focar nisso aí, velho. Porque aí vai facilitar bastante a sua vida. Mas é, usem esse truque. Vai agilizar muito aí o processo de pegar todas as habilidades e tudo. Eu demorei um pouco porque você precisa de um guide. Ver qual inimigo que dá cada... Qual bichinho que dá cada habilidade. Aí é um pouquinho treto, ó. Morre. Tchau. Acho que dá tempo de vir aqui primeiro, né? O que tem de bom na loja? O que tem de bom no shopping aqui? Hum, porra nenhuma. Bacana. Acho que cada shopping que você visita em cada mundo, se eu não me engano, ele mostra novas coisas. No próximo mundo a gente visita um shopping também e confere isso. Tá lá, já chegamos em algum outro ponto. Certeza que vamos achar o código do Tron aqui? Sei lá. Talvez. Não está aqui. Talvez o Clu tenha com ele. Sora. Vamos olhar em outro lugar. Ixi, olha lá o Tron. É, rapaz. O Tron tá foda. Espera, Cora. Deixe-me falar com Rinzler. Um pouco... Certo para o coração pode jogar sua memória. Ele é um programa, Sora. Os programas não têm corações. Isso não é verdade. O Tron que eu lembro, ele tinha algo. Ei, você se chama Tron, certo? Clu fez algo para você para se enganar com sua memória. Você está um pouco confuso. Mas isso é tudo bem. Ok? Vamos lá. Lembra, Tron? Não vai adiantar não. Não vai adiantar muita coisa não. Eu não acho que Rinzler é o amigo que você lembra. Ele apenas precisa de tempo. Isso é tudo. É, foda, velho. Todo mundo se ferrou. Tron. Por que? Colocamos as memórias mais preciosas na parte de trás das nossas mentes, onde estão seguras. No seu caso, os corações mais preciosos. Ele está aí só para foder com a cabeça de sora. Olha lá, olha quem aparece também. Olha lá. Olha lá. Eu desisto. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Eu desisto. Meu mestre, Ansem, encontrou um sistema antigo Mansex Essa é a data original daquele sistema Aqui, a data pode ser copiada A memória pode ser trocada e manipulada facilmente Tron é uma entidade digital, então por que ele deveria ser diferente? Ele obedece as regras deste mundo Sora, o que é você? Eu? Seu coração, memórias, seus dados e seus sonhos Os pedidos e pedidos que fizeram sua vida até agora Você pode dizer com certeza que eles não são só copias de alguém? Sim Minhas memórias e sentimentos pertencem a mim Acho que não É melhor compreender Deixar certinho que os conteúdos da caixa se encaixem o que está no label Deixar certinho Desde que você tenha sido escolhido Se escolhido por quê? Você acha que esse é o reino dos sonhos? Mas aí você está errada E aí Data não sonha Não pode sonhar Este mundo é verdade Você não tem a ideia Onde você está Que você já se mudou Do caminho What do you mean? Maravilha Não entendi porra nenhuma Não entendi porra nenhuma Agora a gente vai ter que fazer um combate contra o Rinsley, que é o Tron. Ah, vai, é claro que vai. Dei a Keyblade, que eu vou transformá-la de volta no Tron. Eu acho que não vai dar para fazer esse boss, gente, porque o drop está acabando. Tron, por que eu não posso chegar até você? Eu acho que o Tron ouviu você. É, basicamente aí eles falaram que a gente consegue falar com o Tron, a gente consegue interagir com ele. Mas, Korra, como eu posso... Você tem essa chave, isso vai trazer ele para os seus senses. Bora, rapaz. Bom, chegamos no chefe desse mundo, chefe bem previsível, que é o Tron. Ele é meio treta, velho. Bom, vou tentar pegar ele aqui de jeito... Não, não vai dar tempo. Não vai dar tempo definitivamente. Não adianta nem tentar, porque não vai dar tempo mesmo. Só se eu for muito ninja, mas é quase impossível. Olha o tanto de dano que dá o Balloon. Ah, cara, eu vou passar raiva se eu estiver matando ele e, tipo, não der certo, tá ligado? Ah, vai. Ai. Deixa eu ver aqui no Exit Metal. Hummm. Interessante. Solução interessante. É, acho que a melhor coisa foi eu. Foi eu ter morrido mesmo. Posso usar isso alguma coisa? aqui e continuar aqui e derrotar o chefe. A gente não precisa sair no meio do bagulho. Vou usar o Strike Raid aqui agora. Bom, vamos lá então falar com a galera de novo. Na verdade, vamos derrotar o Tron, porque as cutscenes a gente vai pular tudo porque a gente já viu a parada. Não precisa ver de novo, tá ligado? Puta, não equipei, é verdade, Alexandro. Valeu pelo lembreche. Eu esqueci de equipar, mano. Olha ele, rapaz. Bom, deixa eu focar em tentar derrotar esse desgraçado aqui, porque ele é meio treta, velho. Ele é meio cuzão. Oxê, o bichinho tá com um balão, velho. Oxê, tá doido, mano, bicho. É, o bicho é ninja, velho. O bicho é ninja pra caralho. Tentar ficar de balunra nele, mano. Ó, os balão. Eita porra, eita porra, eita porra. Nossa, ele vai inverter a gravidade dessa desgraça, mano. Ele inverte a gravidade e inverte os controles também, velho. Odeio isso. Eu não sei uma estratégia boa pra derrotar essa desgraçada. Agora foda. Eu vou ficar nessa puta ali, então. Cara, eu odeio ficar nesses controles invertidos, vai dar uma agonia da porra. É, agora inverteu certo, pô. Nossa, já chegou assim, é sério? Eita porra. Nossa, pegou tudo. Xablau. Eita. Esse parque deve dar um dano do caralho, mano. Ah, de novo? Eita porra, pegou. É, legal tentar dar um block nele. Block e counter rush. Uma boa estratégia aqui. Caralho, 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 caralho. Inverse essa gravidade de merda logo. Pelo amor de Deus. Não aguento jogar invertido, velho. Com muita agonia. Beleza, Kuraga. Balongo pra você aí, ó. Bem bonito. Fala, Bernardo. Beleza, mano. Seja bem-vindo. Ai. Nossa senhora. Nossa, vai na merda. Caralho. Opa, opa. Que, 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 que eu vou... Ai, caralho. Caralho, errei tudo. Disque, disc jammer. Nossa, eu fodo com o disco dele. Caraca, ele tá fugindo. Não foge não, velho. Volta aqui, mano. Volta aqui, ó. Olha o bicho aqui, ó. Com a língua gigante querendo te pegar aqui, ó. Chega aí, mano. Chega aí na baixa, velho. Nossa, assim, mano. Aí, ó. Voltou ao normal. Tá fodeu. Agora fodeu. Ele vai vir com tudo. Balon, balon. Último, último. Pegou. 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 Tá lá, mano. Tá lá, velho. Tá lá. Tá lá, caralho. Pois é, ela birindite e ataca legal. E a noção de controle também fode, né? É foda, mano. É foda. Tem essa cena aí que a gente tenta colocar o Tron de volta no lugar aí, ó. Tenta restaurar suas memórias. Marca de barminha. Ixi, ó lá. Ele salvou o Sora. Ixi. Deu merda. Deu merda, deu merda. Eu vou lidar com você mais tarde. Eu tenho que retirar o Rinzler. Lança sim, Shu. É amanhã. O Tron, ele não morreu, não. Ele só desapareceu. Mas aí, parece que ele morreu. Ele tentou pegar minha mão. Tron ainda está lá. Você e aquela chave tem um poder especial. Você também. Poder para me fazer ver. Significa que somos amigos? Claro. Claro. É foda, meu amor. E se minhas memórias não forem minhas? Não. Eu tenho que ser como o Tron. Tenho que ser como o Tron. Talvez estejamos nos caminhos errados. Mas o nosso coração nos levará de volta à verdade. Eita, brisa. Esse foi o jogo que os fãs falam que mais fodeu com a história do bagulho, tá ligado? Porque é uma história tão doida. Dual Disc. Interessante. Eu vou selecionar essa aqui, Blade, e vou ver a outra também. Do Corpondo de Notre Dame. Tá, agora eu vou precisar focar, gente. Agora eu vou precisar focar, porque... Ó, a gente abriu mais uma Cup lá no Flick Rush, que é o minigame lá de Traverse Town. Mas eu não vou fazer, porque eu já mostrei pra vocês. Tudo opcional.